Bem-vindos a mais um episódio do Adminate, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca e estou aqui junta com a Ana Teixeira, a nossa querida embaixadora, para trazer-vos os protagonistas e as protagonistas da 1ª Liga Portuguesa de Futebol Femenino. Já trouxemos aqui várias temáticas, todas elas muito pertinentes aqui para o futebol feminino e hoje não será exceção, não é Ana? É verdade, olá a todos, novamente já vamos no 6º episódio, continuem por aí. Temos novamente a rúbrica do Futebol que Ninguém Vê, o papel da mulher no desporto, temos aqui duas convidadas muito interessantes para refletir um bocadinho sobre este tema, a motivação e a importância do papel da mente também e depois no final, como não posso ser só eu a ser testada diariamente, estou a olhar para elas e vocês ainda não as veem, vamos ter aqui um quiz para as nossas convidadas. Sobre a Liga BPI. Sobre a Liga BPI, vamos ver se elas andam atentas ou não. Mas primeiro começas sempre tu, já sabes. Já sei que precisas disto, por isso já está aqui. Exatamente, já sabes. Primeiro és sempre tu atestada e depois logo se chega ao quiz, no final. Vou tentar. Vamos aí, Ana, estás, olha, vou até ver, está no zero. Está no zero. Estamos prontas? Estamos prontas. Então vamos arrancar com o futebol que ninguém vê. Ora bem, quantas treinadoras de futebol há na Liga BPI e na Liga de Futsal Femenino, incluindo a de juntas? Cinco na Liga BPI e duas na Liga de Futsal Femenino. Quantas dirigentes há na Liga BPI e na Liga de Futsal Femenino? Quinze na Liga BPI e oito na Liga Femenina, sendo que contamos com as funções de primeiro e segundo delegado. Quantas fisioterapeutas há na Liga BPI e na Liga de Futsal Femenino? Treze fisioterapeutas na Liga BPI e treze na Liga de Futsal Femenino. Quantas treinadoras de futebol há na Liga 3 e na Liga de Futsal Masculino, incluindo a de juntas? Zero na Liga 3 e zero na Liga Placar Futsal Masculino. Quantas dirigentes há na Liga 3 e na Liga de Futsal Masculino? Há uma dirigente na Liga 3 e zero na Liga Placar. Quantas fisioterapeutas há na Liga 3 e na Liga de Futsal Masculino? Uma na Liga 3 e zero e nove na Liga Placar. Quantas mulheres há num todo inscritas na FPF em cargos desportivos? Cinco mil trezentos e oito mulheres. Ora, já passámos o tempo, mas eu vou na última. Pode ser? Há mais duas. Há mais duas? Ah, pois há mais duas. Vamos aí? Vamos, vamos. Agora rápido. Quantas, não, espera. Quantos homens há num todo inscritos na FPF em cargos desportivos? Trinta e sete mil e cem. E qual o total de treinadores inscritos nos campeonatos de formação feminino e quantos deles são mulheres? No futebol há 610 treinadores ao todo, 116 são mulheres. E no futsal há 168 ao todo e 38 são mulheres. Dá que pensar. Dá que pensar. É verdade. E para pensar connosco. Exatamente. E que nós não gostamos de pensar sozinhas, vamos aqui introduzir as nossas convidadas. A Jéssica Pastilha e a Madalena Marau. Bem-vindas às duas. Bem-vindas. Olá, obrigada. Acho que conseguem, vocês já as conhecem, não é? Mas já conseguem ver pelos símbolos, pelos polos. Vamos lá dar. Vamos lá dar os a Jó, Miaú, Melo Espetáculo, aqui a Apoio ao Futebol Feminino. Exatamente. E a Madalena Marau. Chamei Madalena, ninguém sabia que ela era. Eu disse, vem a Madalena. Que é a Madalena? Do Vila Verdense, Lanco Vila Verdense e a Jéssica Pastilha do Oriente. Muito bem-vindas às duas. Espero que estejam contentes aqui. Nós estamos muito contentes de vos ter. E vamos começar, se calhar, por vocês, como sempre, e por refletirmos um bocadinho aquilo que vocês as duas, para quem vos segue, são muito ativas nas redes sociais, são muito ativas na comunicação e eu acho que isso é um ponto que vos une, além de tudo, e é um ponto que também vos une muito à sociedade. à sociedade e àquilo que é o papel da mulher no desporto, que temos refletido. Começamos pela Jéssica. Como é que assumimos esse papel diariamente, tanto como jogadora, como como comunicadora? O que é que pensas desse papel que tu tens? Olá, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui. E em relação a esse papel que tenho diariamente, neste caso, no Instagram, no Facebook, vejo-me muito como uma fonte de inspiração. Faço de bom grado, às vezes até dou por mim a pensar, ia, porquê que eu posto isto? Mas é tão genuíno e é tão meu que a intenção é só de quem está a ver poder se inspirar. Não só com coisas minhas, também com coisas que eu vejo que me inspiram a mim, mas eu sinto que, por vezes, as redes sociais estão, por vezes, poluídas e com o facto de eu poder ter esse contributo é só mais um bocadinho daquilo que é meu para com os outros. E tu, Maral? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite de estar aqui, é mesmo muito gratificante. Só começar por aí. Em relação, neste caso, às redes sociais, eu acho que é cada vez mais importante fazer uma boa comunicação através delas. E às vezes eu penso, se calhar já é demais, se calhar vou parar aqui um bocadinho. Mas depois, ao mesmo tempo, eu recebo muito bom feedback por parte, neste caso, do ambiente futebolístico do continuar, do estou a inspirar alguém, do aquela pessoa, se calhar, leu aquela frase ou aquele treino de ginásio que eu fiz e pensou, ok, eu consigo fazer igual, vou-me inspirar nesta pessoa. E acho que essa, se calhar, é a parte que me dá mais gozo, perceber que estou a inspirar alguém e, principalmente, as raparigas mais novas, que se calhar estão agora a começar com a idade que eu comecei, a pensarem, é possível, cada vez mais é possível. E acho que essa comunicação é realmente importante e muito com a ajuda também do Canal 11. Isso também é possível. E toda a visibilidade que cada vez mais há no futebol feminino, acho que inspirar os mais novos é, sem dúvida, o que me dá mais gozo e é o mais gratificante, sem dúvida. Vocês, as duas, falaram muito de passar o testemunho, não é? Portanto, vocês fazem-no não só por aquilo que vocês diariamente vão fazendo, que isso já faziam mesmo que não publicassem, não é? Mas representarem, se calhar, uma classe inteira ou uma geração que vos vê, que vos acompanha e que, se calhar, quer ser como vocês. E eu acho que isso é mesmo muito importante e daí também puxar esse ponto que vocês, as duas, têm em comum e que eu acho que deve ser mais potenciado por todas as jogadoras, obviamente da melhor forma, não é? Não é comunicar mal, é assim, trabalhar isso, mas vocês já ouviram os números que nós tínhamos anteriormente e, portanto, não são muito animadores. Nós não temos muitas mulheres envolvidas em cargos esportivos, não temos muita representatividade, queremos mais, queremos mais. Vocês já tinham essa noção, em primeiro lugar, e depois vocês veem o vosso futuro ligado ao futebol, depois desta carreira de jogadoras, que eu não estou a dar por terminada, ok? Estou só aqui. É ligado, não é? De certa forma, o que querem deixar? É assim, o futebol faz parte, pelo menos de mim, falo acho que da Madalena também, mas o futebol faz parte de mim, passa-me no sangue, eu não posso, entre aspas, perder um jogo que eu fico logo toda doente, quase que me dá febre, não é bem, mas é quase. E então, como jogadora, isso está a ser feito. Mais tarde, eu não vejo o meu papel na sociedade sem o futebol. De uma maneira ou de outra, como dirigente, como diretora, como treinadora, como coach, que também é uma área que me puxa bastante, vai por aí. Apesar de ter o curso que não tem nada a ver, mas o futebol está-me nas veias, por isso, de uma maneira ou de outra, eu sei que vai passar por aqui. Tenho certeza disso. E o facto de ter sido jogadora ajuda-te a estar mais preparada para isso. Ou fazer esse percurso. Achas que faz sentido, como pessoa, fazer esse percurso? Total, porque, como eu digo, nós já vimos muita coisa e ainda há muita coisa para vir depois de nós. E tu já estando no meio do futebol, tu tens outra sensibilidade para os acontecimentos, para aconselhar, para guiar alguém no seu percurso. Por isso, não facilita, não é fácil, mas facilita. Sim. Mas pensaste, há uma vez, não há uma carreira em específico? Vocês, por exemplo, as duas até já escreveram crónicas, inclusive, é desportivas, não é? É também uma outra, outro papel que se pode ter também no mundo do desporto, já consideraram mesmo alguma carreira em específico? Eu vou ser muito sincera. É para isso, é para isso. A escola nunca foi um objetivo meu. Eu tinha notas a português para passar. É mesmo assim, todas as minhas notas eram para passar. Eu queria era uma bola e deixei-me ir. Mas, entretanto, é mestre em química, ok? Não, não. Exato. Mas aí está uma coisa importante, porque eu, quando fui escolher o meu curso, eu olhei, e eu já faço tanto desporto, eu não posso ir para desporto, eu preciso de fazer outra coisa diferente. Até, inclusive, a minha tese de mestrado, depois foi, teve que ir bater ao desporto, não é? Teve que ir bater a dados desportivos, mas químicos, não é? Mas dados de atletas. Mas só ali um bocadinho, não é? Para não ser mais. Teve que ir lá um bocadinho. Quando surgiu a oportunidade de escrever as crónicas do Mundial, eu fiquei assim, ia, como é que é possível? Eu acabo de escrever uma crónica, aquela menina que nem sequer passava à rasca. Como é que é possível? Mas porquê? Porque era uma área de interesse, uma área que eu gosto, uma área que eu vivo. Então as coisas tornam-se todas mais fáceis. Não acredito que seja por aí, mas se tiver que ser, será de bom gosto, porque o futebol e o desporto estão no meio. Pronto, no meu caso é um bocadinho contrário, porque a minha licenciatura é em desporto. Portanto, eu tinha pontacente desde o início que o desporto iria estar sempre na minha vida. Não havia dúvidas. Fosse qual fosse a vertente, como treinadora, como preparadora física, até neste momento já começo a olhar à parte da comunicação. Mesmo pela questão de, quando me convidava para escrever crónicas para o Mundial masculino, pensei, ok, abriu-se mais um caminho, continua ligado ao desporto. Ou seja, a verdade é que conseguimos enverdar por imensas secções, mas sempre, sempre, sempre a roçar ali o desporto, sempre. E foi algo que eu também tive sempre ciente na minha cabeça, é que antes de começar a fazer realmente o futebol na minha vida, eu queria formar-me, queria ter a licenciatura feita. Porque é verdade que hoje em dia já é cada vez mais possível levar a carreira futebolística no feminino até cada vez mais tarde, cada vez mais possível. Mas eu sabia que tinha que haver um plano B. E é isso que quando eu vou falar com crianças, com jovens, com grupos de jovens, seja por organização do Canal 11, por organização do meu clube, é algo que eu também gosto de deixar ciente, é a questão da formação. Porque tem que haver sempre um plano B. Não sei mais o que é que pode acontecer. Uma lesão. Uma lesão. Qualquer coisa pode acontecer e pode acabar com a nossa carreira. Portanto, fiz a licenciatura, sim. E neste momento não estou a estudar, porque felizmente estou a conseguir fazer aquilo que sempre sonhei, que é fazer da vida futebol. Mas num futuro, espero muito longínquo, quando terminar a minha carreira futebolística, certamente vou enverdar pela questão do desporto, seja na área da comunicação, na área do treino, do preparador físico. Acho que portas, espero, acho que não vão faltar. Era algo que tinhas mudado, se tivesses, as duas até, se na vossa carreira, lá está, fora do futebol, se já tinham pensado num curso mais orientado, se soubessem o que sabem hoje, mas nessa altura em que tomaram a decisão na faculdade. No meu caso não, no meu caso está... Ias na mesma parada de ciência. Ias para desporto, sem dúvida. É assim. Complicado responder essa... Não é complicado, porque como as notas eram para passar, a média também não dava para ir assim muito à lei, não é? Mas não, porque aquilo que eu ganhei ao estudar, neste caso foi química, trouxe muito mais do que qualquer coisa. Tenho muitas pessoas que me dizem, ai, não estás a exercer a tua profissão, cinco anos a estudar... Pá, não deixam de ter um bocado de... É verdade. Ai, tanto dinheiro. E eu assim, é verdade. Tenho razão, mas aquilo que os estudos me trouxeram, neste caso sair de casa, ser autónoma, ter que treinar, ter que ir... A disciplina e o rigor de conciliar tudo. Sim, foram coisas que se calhar, se eu não tivesse passado por lá, podia ter ganho na mesma, uma pessoa, não sei, não é? Mas fazia igual. Se calhar não eras a mesma Jéssica Pastilha que és hoje? Não. A mesma não era. Podia ser outra melhor ou pior, mas a mesma não era. E tu há bocado falaste, aí no início falaste agora durante essa conversa, que é as crianças. A representatividade nas crianças. Nós, o que estamos a falar aqui, e vocês foram refletindo vários temas, é o papel da mulher no desporto. Porque uma frase muito simples que eu retirei do camarão disso foi, ah, eu escrevi uma crónica, chamaram-me para escrever uma crónica para o jornal, agora até já penso que posso trabalhar na comunicação. Portanto, não é assim tão difícil, motivar as pessoas a chegar lá e motivar as pessoas a querer fazer. E esse papel da mulher é que é extremamente importante na representatividade, para que quando elas são mais novas, que nos ouvem e as que não nos ouvem e que nos vão ouvir, também consigam pensar estrategicamente, eu quero ser aquilo no desporto. Eu acho, eu acho que isso é uma parte muito importante. E por isso é que a questão das redes sociais, de eu ter partilhado as crónicas, de a Jéssica ter partilhado as crónicas, também abre portas para quem nos segue e pensa, ok, é possível, eu também consigo. E esta questão das mulheres no desporto. É possível estarmos numa equipa de futebol e abre portas para quem se calhar está lá fora e não que tinha nunca sequer tentado, pensar em candidatar-se. Sim. Ok, vou tentar. Perder o medo. E acho que a comunicação nas redes sociais também ajuda muito a isso. E acho que não há que ter vergonha de publicar o que quer que seja, desde que seja sempre formativo e não a criticar o que quer que seja, não é? Sim, e vocês sendo jogadores de Liga BPI, já têm esse peso também. Já comunicam para uma comunidade que vos segue, os vossos jogos e todas as vossas ações. Qual é a relação que vocês têm com as crianças? Do vosso clube, nos vossos jogos? É brutal. É incrível. É muito bom. Olharem para nós como uma referência, neste caso somos as duas capitãs, certo? Sim. Então olham e, ai, é capitã no Lang, ou querem fotos, ou às vezes recebem mensagens no Instagram das camadas jovens e dizem, Ah, passei por ti, mas tenho vergonha. Eu, como assim? Ela não morde, ela não morde. Não há que ter vergonha. E eu adoro mesmo muito essa parte. Eu adoro que olhem para mim como uma referência do futebol, como alguém que ambiciona de ser como tu. E o que eu digo é, ambiciona e serás ainda melhor. Acredita em ti. A mensagem que eu tenho sempre a passar, acho que não há que haver arrogância. Para mim, aqueles jogadores que têm um quê de arrogância, e que não param para uma fotografia, para um autógrafo, que seja, isso a mim não me faz sentido. Claro que não é na dimensão que, se calhar, muitos jogadores o têm. Não te param, assim. Não, calma lá. Não, mas, por exemplo, no final do jogo da seleção, ter aquelas crianças todas, as apanha-bolas, à nossa espera para tirarem fotos, para assinar, é uma magia incrível. É mesmo ver os olhos delas a brilharem, porque estão ao lado de jogadoras, e se calhar a missão não chegar, neste momento, ao elite, que é a Liga BPI. Está a sensação de que estás a fazer alguma coisa certa. Exato, é isso. E pronto, e não tenho qualquer vergonha de partilhar o que quer que seja no Instagram, no Facebook, acho que. É importante. Tu também sentes. Sim. Em hora, hein? Aquilo é sempre uma loucura. Em hora, hein? Querem jogar contra vocês, em vossa casa. É difícil. É uma loucura. Mas é incrível. Aqueles adeptos a vibrar com elas, eu acho que devia ser geral a qualquer clube, porque seja que jogo for, as bancadas em Oren estão completas, a vibrarem mesmo. Com vida. Exato, com vida. E nós que estamos lá diariamente, nós treinamos, estão as camadas jovens a treinar, às vezes antes de nós, outras vezes depois, depende, e os pais passam, ah, este domingo vamos ver o jogo. É muito bom, porque nós sentimos o carinho deles, às vezes, mesmo quando perdemos um jogo, eles passam por nós, pronto, para o próximo fim de semana, já corre melhor. E mesmo quando ganhamos, eles vibram como se estivessem lá dentro. E quando nós estamos a jogar, e olhamos para a bancada, para os lados da bancada, há vezes em que já nem há espaço. Que lor no muro. Há vezes em que já nem há espaço para ter. É para ter um campo maior, não é? Pois. Bancadas maiores, presidenta. Bancadas maiores, presidenta. É muito bom, muito bom. E quando há golo, levanta-se toda a gente, e aquilo faz assim um, parece que é um eco, é uma sensação enorme, enorme. Bem. E vocês foram falando, tanto da parte mental, tanto da parte mental que foram referindo, como da parte física, e agora vem uma pergunta difícil, que é, o que é que é mais importante para vocês, ou o que é que vocês trabalham mais no dia-a-dia? A parte mental ou a parte física? Há muito para esmiuçar neste tema. Certo. E acredito que haja... Acredito que... Eu vou tentar resumir, pessoal. Desculpem. E acredito que haja muitas opiniões divididas, mas no fundo acaba tudo a ir dar ao mesmo. Claro que o futebol é um desporto super físico, claro que a parte física conta. Mas se eu não tiver isto aqui dentro, bem trabalhado, eu nunca vou conseguir desenvolver o meu físico. Porque se calhar com a ansiedade não vou ter fome e vou alimentar menos. A partir daí não ganho massa muscular, não ganho massa gorda, para ter o desempenho que tenho em campo. Portanto, eu acho que para mim, na minha opinião, o mental vai estar sempre acima de qualquer coisa. Pronto, isso. Trabalha-se de muitas maneiras, seja com o ambiente familiar que haja, pessoas que temos em casa, ou livros, livros de autoajuda, que eu, no meu caso, leio, e tenho conhecimento imenso as jogadoras que o leem e eu gosto de aconselhar também nessa parte, em postar livros meus a colegas minhas de equipa, que principalmente como capitã, eu olho e penso, estás a precisar destes livros que eu leio. Queres achar aqui alguma referência, algum livro? O último que estejas a ler. Eu já li um, que neste caso já o em postei, que é o Poder de Confiares em Ti Próprio, que é do Curro, Curro Canhete, eu não sei como é que se diz, ele é espanhol, desculpem. Está bom, está ótimo. Pronto, e agora estou a ler o Em Caso de Dúvidas, Escolho Ser Feliz, do Paulo Clemente, Mar Clemente, qual é que eu quero dizer Clemente? Pronto, se fizerem, são muitos bons livros que depois têm dicas práticas mesmo, seja, descrever numa folha aquilo que eu quero ser, o que é que eu ambiciono, ferramentas para chegar lá. Se calhar, para algumas pessoas é muito superficial, não chega, no meu caso, às vezes, se calhar, sair de casa, orienta-te e ler duas, três páginas com... E às vezes, estes livros, é verdade, às vezes é muito clichê, tem palavras muito, tem frases muito clichês, mas que às vezes o pouco pode ser muito e nós como jogadoras às vezes temos que sair muito da nossa zona de conforto, sair de casa, deixar a família, deixar toda uma vida que pode estar a ser construída para seguir um sonho e é o que eu digo, se o mental não estiver bom, então em campo. Eu noto imensa diferença, se eu estou numa fase tão menos bem psicologicamente, eu já sei que aquele jogo não me vai correr tão bem. É verdade, porque quando o físico quando o físico não dá só temos uma hipótese que é pela força mental que nós temos porque essa vai estar lá sempre, independentemente de estar trabalhada ou não. Muitas das vezes nós ouvimos histórias e nem sei como é que fiz isto, estava tão cansada, nem sei como é que consegui dar aquele pique. Exato. Sabes porquê. Não, sabes porquê. Podes não ter consciência disso, mas a tua força interior é muito grande. É pena muitas pessoas não terem essa consciência plena de que a força que temos cá dentro. E por mais físico que tu trabalhes, ginásio, treino, correr, o que seja, nunca vai passar a tua parte mental, a tua força mental. E agora pegando nos livros, comecei a ler um livro que é para ver se eu consigo consigo ultrapassar os banhos de gelo. que é é verdade. Ok, não estava preparada para esta resposta. Eu não esperei estes feitos. Eu acabei, eu acabei. Há livros para isso? Não estava preparado para isto? É o método do Himhoff, que é o chamado Homem do Gelo. Ou seja, perceberes o conceito para te encaixar psicologicamente. Isto não estava no plano. A sério, faz-me muito bem. Eu sinto diferença. Mas custa-me imenso. É começar aqui, não é? É assim, porque eu tenho um vício que eu vou ao shopping, tenho que ir à FNAC, tenho que ir comprar um livro. Então já pus na minha cabeça, ah, e depois eu compro um livro, mas já o quer ler. Ainda não acabei o outro, já o quer ler, não é? Para chegar ali o papel, não é? Qual é o próximo livro? O que é que eu preciso realmente? Graças a Deus, os meus pais também gostam muito desta área. E eu assim, ah mãe, eu preciso de um livro? E ela assim, o que é que tu precisas? O que é que eu preciso? Olha, olhei para lá, o método do Himhoff, e é mesmo isto. Eu já tinha ouvido falar, e agora comecei a ler ontem, por acaso, o livro do Homem do Gelo. Mas a motivação, sim. É que é um pouco... Entrar no banho do gelo, rapaz. Não, é verdade, porque faz-me bem. É que só nos faz é bem. É que só nos faz é bem. É verdade, porque é uma área, eu acho importante. É roupa, e eu queria perceber, porque eu neste momento, eu gosto de perceber aquilo que estou a fazer, não é? O conceito, não é? Não, é verdade. a experiência por trás não fosse mestre. Este lado químico deu uma... Juro, fez-me... Qual é que é a ligação química que tem que haver cá dentro para tolerar? Umas meninas da minha equipa saltam a parte do gelo. Olha, não é só tu. Exato, é isso, acredito. Isso é, agora a Késsica vai mudar todo o mindset. quando chegar lá. É porque vieram as duas, não percebem? Sim. Eu quero saber, para quando é que veio o vídeo no Instagram, um reels, de como encarar os banhos de gelo? Ah, não. Por favor, precisamos desse vídeo motivacional, Jéssica, depois do livro, precisamos do... Não, mas eu, é assim, eu tento procurar sempre o que é que me está a faltar. Já li o end de livros, já fiz formações de alta performance e gosto disso, gosto de sentir, gosto de perceber. Mas como é que sabes o que é que está a faltar? Consciência plena. Exato. Tu olhas para ti. É verdade. Mas é verdade. É verdade. Às vezes uma simples dor, às vezes, sempre, do teu lado emocional, lesiona-te. Ai, uma contratura, nem sei porquê, sabes? Não, neste primeiro livro que eu falei, falam muito de que, às vezes, as doenças vêm muito do foro psicológico e do mental. E lá está uma simples contratura que nós vemos aí, mas porquê? Porquê? Porquê a mim? Já ouviram esta pergunta? Se calhar o mental não estava bem trabalhado e afeta tudo. O que está aqui dentro afeta tudo. Não, às vezes nós vamos para o jogo, falei, graças a Deus que isso não acontece na minha casa, mas falei mal para a minha mãe. Eu vou para o jogo, o jogo não é igual. E já não corre igual. Não pode. Não, é verdade. É verdade, o futebol é, nós não somos máquinas. Não se põe não. Temos tudo aqui. Isto aqui é que manda nos pés, isto aqui é que manda na decisão, isto aqui é que manda. Eu se não estiver bem daqui, eu chego a casa e não vou querer fazer ginásio. Claro. É uma luta. Quando, eu chego, sendo no sofá, até tenho o meu material de ginásio, estou lá em casa. Eu quis comprar material de ginásio para ter em casa. Para aproveitar os momentos de... Para conseguir, para olhar e pensar, está já aqui ao meu lado. Não há desculpas. Não há desculpas. Não há desculpas. Eu não vou querer fazer ginásio e por isso é que eu digo que o mental está acima do físico. Porque se eu estiver bem psicologicamente eu vou treinar e vou fazer o meu treininho de pernas, de braço, o que quer que seja. E aí é que vou começar a ganhar físico. Por isso é que eu digo, para mim, o mental está sempre acima do físico. E agora vamos ver se o mental está preparado aqui para o... Vamos ver a outra parte do córtex. Se está trabalhado ou não. Mas era mais fácil o físico. Ah, afinal era o físico, mas não era o mental. Tem bom aspecto ou não? Ai, vamos ser direto a escrever. Não é gelo. Exatamente. Não, é exatamente. É a vossa placa de respostas. É a vossa placa de respostas. É para jogar ping-pong? Era quase. Ora bem, ora bem. Então vá, primeiro vamos ver... As canetas em princípio. Não tem aqui, está algum quiz que para quem nos está a ouvir e não nos está a ver. Não tem nada. Podem mostrar lá em casa. Não tem nada de um lado e do outro. Vamos entregar umas placas e umas canetas em branco para que elas consigam dar resposta àquilo que vai ser o nosso quiz. Para quem nos vê, já estão a ver, não é? São oito perguntas. Como é futebol? Vale vencer, empatar ou perder? Vá. Vá. Seria derrotada. Está bem? Exatamente. Estamos aqui. Ah, quantas fazemos? Não podemos mostrar a resposta uma à outra, que é para... Ok. Pronto. Marta, eu faço as primeiras quatro, faz as últimas quatro. Pode ser. Então pronto. Vamos escutar. Liga BPI quiz. Para lá. Queres fazer um... Um genérico. Uma temática, um genérico. Quem é a jogadora com mais assistências na Liga BPI? Pi. Ai, eu ouvi. Já sei quem é. Estás a ver? Eu disse-te. Podia ter opções. Tem dez segundos. Já está. Se não for esta... Já está? Um, dois, três. Eu sei esta porque eu vi no zero zero. Zero e... Agora está mal e já fui. Podem mostrar. Ana Vitória. É Ana Vitória. Um zero. Sim, sim. Ah, meu Deus. Que craque. Então eu fui para o final da taça, fiz logo... A Liga. Pois, mas se faz na taça, também faz na Liga. Não. Mais uma. Mais uma. Foi um bom raciocínio. Foi. Eu fui para... Acho que foi um bom raciocínio. Não estavas muito longe. Está no top 3. Está. Espera aí. Pronto. Mais uma. Qual é a jogadora com mais minutos na Liga BPI? Está a contar. Dez segundos. Não posso sair. Eu acho que há várias com a totalidade de minutos. Não. Só uma. Só uma em cima. Então vai ser esta. Ah não, ela deve ter saído. Vamos esperar. 3, 2, 1. Quando mostrarem, por acaso, as podes... Isso é morais. Sou eu. Certo. É. Ora. Então estou. É verdade. Sabias isso. É porque eu sei que joguei os jogos todos 90 minutos. Ah, isso não vale. Agora. Ah, mas tu estás em nono lugar, com menos de 59 minutos. Também não é muito, mas pronto. Só há uma jogadora. Eu até achava que havia mais, por acaso. Não, é só uma. Mas quando me perguntaram isso, eu pensei, se só há alguma coisa... Fazendo as contas, não é? Tipo aqui, matematicamente, exatamente. Estava a ver aqui o tico e o decadar... Sim, não é? Partilhar a resposta, partilhar a resposta. Qual foi a jogadora mais vezes apanhada em fora de jogo? Piii. Ai. Esta é difícil. Eu admito. Era um... É mesmo? É difícil porque eu também nunca diria. Quer dizer, pronto, é uma avançada. Pois é, agora estou a pensar nas avançadas. Curioso, não é? Pensava que era uma central. Ora, eu estou a tentar pensar avançada com mais minutos, ou seja, pode ser apanhada mais vezes fora de jogo. Tem que escrever, tem que escrever. Ai, eu não sei. Tem que escrever, tem que escrever. Bora, bora, bora. Pronto, vai assim. Só porque não quer ferir subjetibilidades. Bora. Respondei para o microfone. Quem é? É assim, eu pus a Malu. É Clou. Não. Nada. Treva Icoc. Escudora do Valdars. Desculpa, Malu. Nunca me lembrei. Temos que ir rápido. Estamos já a ficar sem tempo. Qual é a jogadora com mais cartões amarelos, Pi? Bora. Ui. Esta é tão fácil. É mesmo? Ainda temos quatro perguntas e já estamos no final do tempo. Ah. Ela já tem alguns. Mostra. Bora. Sim, a cena. Certo. A cena Vieira. Sempre. Cris. 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 Olha, já faltou quanto jogo. Qual é a jogadora que bateu mais penaltis esta época? Quem bateu mais penaltis esta época? Bora. Rapidinho, rapidinho. Já temos três perguntas. Vai no teu feeling. Já estamos a ficar sem tempo. Bora. Eu. Eu. Agora estou a ver. Sabia, sabia, sabia. Bora. Qual é a jogadora que fez mais passas? Esta aqui também é muito random. Ui. Pode ser uma central. Um meio campo. É central. Não é nada. É lateral, mas joga a central. Ah. Ups. Olha, agora já escrevi. Olha, já foi. Eu pus a Kika. Eu pus a Pauleta. Lúcia Alves. Ah, pronto. É central, é central. É lateral, mas joga a central. Faltam duas e temos que encerrar. Qual é a equipa com mais empates esta época? Não sei se é, mas passa a ser. Bora. É isso. Não. Obrigaria. Fortes de empate aos jogos. Também nós. Mas o Oriás. Mas afinal é um bocadinho menos. Mas não deve estar muito longe. E a última, para encerrar. Qual é a equipa com mais autogolos a favor? A favor? A favor. Autogolos. Ou seja. Marcaram contra. Exato. Eu vou pôr esta. Eu não sei. Marcaram mais golos através de autogolos? Ah, sim. Não sei. Valadares. Sporting. Famalicão. Olha só, no nosso jogo acho que foram dois. Era difícil. Não, mas foi aqui um bom jogo. Foi aqui um bom jogo. Há quem consulta muito bem o 0-0. Já percebi que é uma leitura também. Não é consistente? 0-0 todos os dias, não é? Há que estudar também. Ficou 3-1. Ficou 3-1 oficialmente. Acho que foi 4-1. Acho que foram 3. Foi 3. Ah, foi 3. Foi 3. Foi do cartão amarelo. Foi 3. Ó, dei um jogo com uma luta. Está bom, está bom. Não, mas estiveram bem. Não passámos de ganha. Não, foi bom. Sim, senhora. E nós temos que encerrar, não é? Já nos estamos aqui. Já temos que encerrar. Portanto, malta, fica aqui então este sexto episódio, não é? Do podcast da Liga BPI. Espero que tenham gostado aqui do nosso quiz. Continuem a acompanhar. Já sabem, se não ouviram este nem outro, estamos no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol. Estamos no Spotify, na Apple Sound. Portanto, estamos por aí. É só verem os outros episódios porque há muitas, muitas temáticas importantes que estão a ser debatidas e vocês não vão querer perder. Até à próxima.